Salve, salve senhoras e senhores! Hoje é dia de responder aos inscritos. Então, sem enrolação. Produção, chama a vinheta. É isso aí senhoras e senhores. Respondendo aos inscritos, serviu uma ipa da rainha aqui. Enquanto eu sirvo, vocês vão vendo aí a mudança que eu fiz aqui na Black House Beer. Não tem edifício, por isso afirmo o compromisso de abrir mão dos artifícios, o centro industrial. Não tem edifício, toda madrugada é serenada. Vou te levar pra ver a cidade baixa, ouvir minha canção. No alto da janela, o centro industrial. Não tem edifício. Na primavera tem as mais belas flores. É isso aí senhoras e senhores. Está aqui a nossa ipa da rainha. Sem enrolação. Olha lá, a clarificação. Agora tem uma luz aqui atrás, dá pra vocês verem. Muito bem, sem enrolação, a ipa da rainha na mão, as perguntas estão aqui. Porque quando a gente faz um vídeo, igual a gente fez, gente, de reaproveitamento e a ipa da rainha mais o reaproveitamento, surgem dúvidas, né? A galera mandou perguntas. Então aqui, sem enrolação, o Beck881, ele pergunta. Bom dia, poderia mandar qual temperatura da fermentação você colocou? O descanso de acetil subiu 2 graus, certo? Depois jogou pra zero? É isso mesmo? Gente, eu falo isso no vídeo. Mas a gente pensa às vezes que fala e não fala, né? Mas, galera, todo o vídeo meu, lá na descrição, tem todas as informações. Mas eu respondi ele, mas talvez possa ser a dúvida de outras pessoas também. Vamos responder aqui. Sim, a temperatura toda de fermentação foi 16, 17 graus, né? 17 graus. Aí depois, por descanso, eu subi pra 20. Ficou 3 dias em 20, 2 dias em 20 graus. Aí, eu baixei pra 10. Aí, quando chegou a 10 graus, eu fiz o dry hop e já baixei pra zero e deixei 3 dias. Por que que eu baixo pra 10 e não pra zero direto? Pode baixar pra zero direto? Pode. Eu baixo pra 10 primeiro, pra não forçar demais a geladeira fermentadora. Então, eu baixo pra zero e assim que vai baixando, chegou a 10, eu faço o dry hop e baixo pra zero. Aí, vai baixando ali, já com o dry hop feito, vai baixando pra zero e eu deixo 2 ou 3 dias. Dependendo do meu tempo, vou deixar até 4 dias, tá? Eu deixo 3 dias ali no dry hop, que já tá em zero e no segundo dia de dry hop, geralmente eu já jogo a gelatina. Entendeu? Já tá em zero, ali eu já jogo a gelatina, fica mais 2 dias na gelatina. Tem gente que faz transfer, isso aí cada caso é um caso, mas eu fiz dessa maneira. Valeu demais, beck881, tá sempre comentando. E agora nós vamos pra... User IB7, é um punhado de número aqui, mas ele vai saber pela pergunta dele. Ele disse, salve irmãos. Ô Marcos, qual o tempo total que você precisou para fazer as duas? Tô na produção número 6, você tá produzindo a sexta cerveja dele. Normalmente gosto de umas... gasto umas 6 ou 7 horas da produção. Galera, eu também gasto 5, 6 horas pra fazer uma cerveja. Aí tá perguntando quanto tempo eu gastei pra fazer as duas. Pô, seria umas 15 horas, né? Se eu fizesse assim, comecei de manhã, vou fazer as duas, mas eu não faço assim. Como que eu faço? Aí, pô, eu fiz braçagem noturna. Começo, por exemplo, sexta à noite. Só exemplo, tá galera? Pode ser qualquer dia, lógico. Sexta à noite, 6 horas da tarde. A temperatura chegou a 65 graus. Minha primeira cerveja. Eu uso água total. Jogo os malts. Misturo ali. Começa o início da braçagem. E tampo só no dia seguinte. Isso é braçagem noturna. Aí eu deixo ali mostrando a noite inteira. No dia seguinte pela manhã, quando eu retorno, 6 da manhã, a temperatura está em 50 graus, 52 graus. Depende da época do ano. Aí eu religo o fogo. Deixo chegar a 65. Não vou mosturar. Só deixei chegar a 65, 67. Misturo ali. Ergo o cesto. Deixo escorrer. E aí eu começo a minha fervura. Quando dá... Eu comecei a 6. Quando dá 15 para 7, já estou começando a minha fervura. Entendeu? Eu já deixo escorrer ali com o fogo aceso. Deixo escorrer ali com o fogo aceso. Escorreu tudo. Eu já tiro. Inicio a minha fervura por mais uma hora. Coloco os lúpulos, tudo, tudo. Resfrio por mais uma hora. 9 horas. Eu estou com a cerveja no fermentador. A primeira. E aí já coloco mais água. Para fazer a segunda. Aí dá... 9. 9 eu coloquei no fermentador. Aí vamos supor que eu gasto mais uma hora para encher ali. E ligar o fogo e chegar a 65 de novo. Para a segunda mostura de reaproveitamento. Então 11 horas. Eu já estou ali mosturando minha cerveja. Entendeu? Mosturando minha cerveja de reaproveitamento. Quando dá meio dia. Já ergui o cesto. Já escorreu tudo. Já liguei o fogo. Meio dia e meio estou começando. Minha segunda fervura. Minha segunda cerveja. Uma hora da tarde. Uma hora da tarde. Eu já estou resfriando. Quando dá duas horas da tarde. Eu já estou com tudo. Tudo. Dentro da geladeira fermentadora. Resfriado. Tudo. Tudo. Aí mais meia horinha ali para lavar umas vasilhas. O que eu vou fazendo. É um segredo também. Eu vou fazendo as coisas. Enquanto por exemplo. Está escorrendo os grãos. Já estou dando uma ajeitada no que tem que lavar. Agora já está resfriando. Já estou dando uma ajeitada. Sabe? Eu não deixo para fazer. Para resolver. Para limpar. Depois que eu terminei tudo. Durante o tempo que. Agora coloquei no fermentador. Quando eu coloco no fermentador. O que sobra é só a panela. Que eu vou lavar. Só a panela. O resto eu já lavei tudo. Igual no caso do reaproveitamento. Enquanto está resfriando. Eu já me livrei dos maltes. Velho. Já pus um saco de lixo. Numa lixeira. Já lavei o cesto. Entendeu? Porque se você deixar para fazer tudo. Vai ficar um tempo muito grande. Mas. Nesse método que eu estou falando. Você dividir a mostura. Com a abraçagem noturna. Cara. Parece que você fez uma cerveja só. E você fez duas. Muito obrigado aí. Pelo nosso. Comentarista aí. Nosso parceiro. User. IB7. É. Tem um punhado de letras. Os caras usam um punhado de código. Para fazer. Identificador. Mas. Eu sei quem é. Está sempre comentando. Agora. Isa. Avelar. Isa. Avelar. Arroba. Isa. Avelar. Não sei o nome dele. Perguntou se eu fiz no mesmo dia. Então. Já respondi para ele. Né. Feito. Dois dias seguidos. Né. Mas o primeiro dia eu dormi. Então. Uma abraçagem noturna. Agora. Esse aqui é de BH. Esse amigo aqui. Nossa aípa da rainha aí galera. Ó. Eu vou mostrar aqui. Olha lá. Olha lá. Ó. Sensacional. Diniz BH. Marcão. Não sabia que você é de BH. Qual o bairro? Já vou tentar fazer esta aí. Que. É aípa da rainha né. Ou de reaproveitamento. É de reaproveitamento. Dá até água na boca. Apesar que eu estou só começando. A fazer cerveja. Queria muito aprender com você. As maldades que tem. Cara. Diniz. Nós estamos na mesma cidade cara. Cola em nós. Eu não disponibilizo galera. Meu. Meu. Telefone. Pessoal. Aqui no canal. Por que. Isso aqui é difícil né gente. É. Tem um punhado de gente bacana. Igual vocês. Que estão aqui me dando força. Mas tem os haters também né cara. Tem aquela galera que. Quer amolar. Não sei qual que é. Então eu não coloco. Mas. O e-mail está aí. Né. Marquinhos com K. Marquinhos câmara. Arroba gmail. Ponto com. Eu vou deixar. Aqui na tela para vocês. Meu e-mail. Quem quiser ir trocar uma ideia. Entrar em contato. Entra né. Que a gente fortalece. E estreita os laços. Tamo junto. Obrigado aí. Pro nosso amigo. Diniz. Tem aqui também ó. Um cara que tem um canal. Cerveja. Glucânia. Cara. O cara que tem um canal de produção de cerveja. Ele produz assim cara. Muita cerveja. Muita quantidade. E é um cara super gente boa. E agradeceu aqui. Falou que os vídeos são bem didáticos. Com muitas informações fáceis. Que está acompanhando. Eu também acompanho ele. Quem não conhece ainda. Olha aí ó. Cerveja Lucânia. Cerveja Lucânia. É só pôr assim que você acha. O próximo. Marcelo Santos. Perguntou uma pergunta interessante. Você fixa a sonda do controlador no fermentador? Outra dúvida. Que tem. Das suas receitas. Você usa água da rede? Faz algum outro tipo de correção? Ou usa sal mineral? Tem um vídeo no canal galera. Falando disso. Vitamina C e sais minerais. Só colocar assim no meu. No nosso canal aqui. Tem um vídeo falando sobre isso. Mas eu respondi ele. Mas talvez pode ser a dúvida das outras pessoas. Que aí que não perguntaram. Sim. Eu fixo. O sensor né. Do controlador. Ao lado da bombona. Com um pedacinho de espuma. E fita crepe né. Fita adesiva. Pra quando eu abrir a geladeira. A geladeira não ficar ligando e desligando. Entendeu? Então eu fixo sim. E eu uso água da rede. É a melhor água pra fazer cerveja. Comprovado. Água da rede. Você usa um filtro. Eu uso um filtro de carvão. Ativado. Tá aí aqui por coincidência. Mas eu uso esse filtro. Não é pra tirar a vitamina C não. Eu uso esse filtro pra recolher partículas sólidas. Que vem na água da rede né. Que fica na caixa d'água lá. Você sabe que as vezes vem uma areinha né. Vem um cisquinho. Aí eu uso o filtro. E uso vitamina C. Pra retirar o cloro. É isso aí galera. Simples assim. Marcelo Santos. Espero que você tenha visto. Pode usar a água da rede sem medo. Ah e essas foram as perguntas. Desse vídeo galera. Eu quero agradecer muito as pessoas que participam. E perguntam. E estão sempre aí perguntando. Estou muito feliz com o canal. Estamos crescendo. Estamos produzindo cerveja. Veja aí a produção dessas duas cervejas. A Ipa da Rainha. A de reaproveitamento. A trubinada. Tem vídeo no canal aí. O vídeo de hoje foi só pra responder essas perguntas mesmo. E mostrar pra vocês aqui. A Ipa da Rainha. Clarificada. Olha aqui ó. Com a luz atrás. Olha lá. Tá vendo? É aqui nossa logomarca. Black House Beer. Colocamos na parede. E. Vocês viram aí né. Eu pus aí em aceleradinho. Como que eu fiz né. Pra colocar ele aqui. A gente vai mudando aos poucos. Quero sugestões. Quero que vocês digam o que precisa melhorar no canal. Pra gente estar sempre melhorando. No mais. Se inscreva no canal. Deixa o like. Compartilhe. O vídeo. Fui.